Lá no africano, juntos somos panto, mundo mútuo Minha língua vem dos laudos, ensinei ao padre Jorge Não paleolítico, pré-paleolítico, banto neolítico Entre Nilo e Oceano, antes de Cristo, tratado E para sul do Índico, mar do Isíntico, chamado Século XIII chegando, em toda a bacia Cunguesa, destruindo, assimilando O povo mais antigo, Luís Gidele de Vida Níger, Bey, Noem, até Oxabá Considerado por outro banto, banto É nós por nós, na difusão do ferro Na África negra, na formação dos Estados Congo, Matam, Bidongo, Kisama, Planalto, Kazanj Lunda, Choco, Sud-Oeste, comunidade pouco fixada Quem somos nós? Que desisto de nós? Somos banto, um povo banto Sem vergonha entre nós Representa-me a paz Somos banto Um povo banto Minha neca rumbe, mentalidade elevada Mulher representada na caixa de rapé Tabaco conservado para o herero fumar No deserto, que beijo o mar Terra de quimbar Vitor Jamba, o mestre de artembalo O Eduardo dos Mucubais Em quintas vivem os Varrambos Assaltantes do Ango Entre quando e Cubango Vive o Mucuço Com poder o magista Como manda a chuva Do grande Sobadara Na terra de Oxindonga Angola da Candonga Que Congo Quimbundo Lunda Choco O Vimbundo Um Gaguela Dinheirério Minha neca lucumba Farrambos O Xindonga Tchá, 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 tchá Tcharararada Quem somos nós Que desejo de nós Somos banto Um povo banto Sem vergonha entre nós Representa-me a sua paz Somos banto Um povo banto Um povo banto Eu sou banto Banto que Congo e a sua arte sacra Anuncia o silêncio Um toque do tambor Ambundo seu autor Que toca o xilofone Manifesta Golas e gingas Talento musical Vida coral Soprando o aerofone Música coral Dança o chingantes Entre os ofimbundos Lembranças de Epico e Indunduma Antiga escola de escultura Que ouco a sua cultura Moana cuida de mim Pó cuida de mim Desce caçador savane Com ganguela como Kuale Herdero de Tchinhama Katutemba Kayombo Guerras na altura Travou Sonoridade sentimental No instrumento musical Zanza Tchocue Zanza Tchocue Hey Sem vergonha entre nós Represento meus afaz Somos banto Um povo banto Um povo banto Eu sou banto Que ouco Não